Lança, 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 lan E aí, WQS, tá bonito na foto em cheque? Arteu no pico, só balão Caralho Oi, pai, pai Oi, oi, oi Passa o pau na minha xereca 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 Não se esconde na caixa, vou te comer Vucu, vucu, vá, puxá, 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 puxá Solta a bolinha Vucu, vucu, vá, puxá, 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 puxá Puxa, vucu, vucu, vá, puxá, 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 puxá Eu ia que chegue em brada, só que não sei se quer Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai assim, prepara na rabata, mata Pena, meu deus, tá bonito na foto, hein, chefe Aquele pique só balão Vucu, 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 vucu Que nota pique, prepare, palmeando a barca De cima da laje, dinheiro e mulher, nós tenha vontade Fode com o gerente, vá apoiar atividade Joga xereca no piti de verdade Faz esse sentimento, tudo isso é saudade Joga xereca no piti de verdade Joga xereca no piti de verdade Aqui no tique, nota pique, prepare Aqui no tique, nota pique, prepare Fode, fode, com o vapor Fode, fode, com o vapor Ela quer roçar na R, ela quer roçar no bico Ela quer roçar no R, ela quer roçar no bico Andando de que dão filada pros bachadotinho Andando de que dão filada pros bachadotinho Esse é o meu nome do DG Taribã Ou do tipo de raça Fica de quatro, fica de quatro Fica de vai vai, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Putaria, cachorrada com o moleque da máfia Putaria, cachorrada com o moleque da máfia E hoje vai ter baile, nós fica de marom E ela roça a tcheca na pistola E ela joga a tcheca pra quem tá de mel E ela roça a tcheca na pistola E ela joga a tcheca pra quem tá de mel Hoje vai ter baile, nós fica de marom E ela roça a tcheca na pistola E ela joga a tcheca pra quem tá de mel E WTV2, tá bonito ou não é foda, hein, cheque? Aquele cique, só balão Esse é o meu nome do DG Taribã Ou do tipo de raça, feita pra zé, pô Mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver Que você quer me ter Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntas loucas enrolando um baseado Deixa bem amor, então se priva por favor Fica aqui mais uma vez, a partir da outra Quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntas loucas enrolando um baseado Deixa bem amor, então se priva por favor Fica aqui mais uma vez, a partir da outra Quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntas loucas Ei, tô, tá large Beja bem amor, então se priva por favor Fica aqui mais uma vez, fica vir tirão no trato Beja bem amor, então se priva por favor Fica aqui mais uma vez, fica vir tirão no trato Toma, aqui, toma, aqui, toma, 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 toma Toma, na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Pega ela, amassa ela, dá uma sorte e piroca Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Aquele Flipe só balão Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Pra ela ficar falando que o G.B. é bom de foda Aquele Flipe só balão Aqui no balem da madama começou o trampo Aqui no balem da madama começou o trampo Novinha chega pra cá, pode vim que a orenha A copa da maduna, mas não tapa na coxerê A copa da maduna, mas não faz, não faz, não faz, não faz, não tapa na coxerê Pra não, pra não prestar mesmo, só se envolve quem quiser Uns chamam de bravo, outros de rei das mulher Cheique, chefe, cafajé, divulgo pra nós é um dilema Só não vem chamar de digo, pra não arrumar problema Oi, foco da solteira, sonho da comprometida A copa da maduna, que zarizariza que é mídia A copa da maduna, que zarizariza que é mídia Ai meu, ai meu, ai meu peru Não tem a conta de pagar o bumbum Se não assim você vai chutar Ai, 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 ai meu peru Não tem a conta de pagar o bumbum Se não assim você vai chutar Ai, 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 ai meu peru Os cabelos erros Não tem a conta de pagar o bumbum 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 Avistei os menor de longe Quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Eu sei que eu não sou teu dono mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do rabetão Eu sou no rio falando ela sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo Eeeh WGD2 Tá bonito na foto hein chefe Aquele piso de só barato Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei que eu não sou teu dono, mas eu tá na minha mão Eu te conheço como a tal da vinhinha do ar Passando de fuma dela, sem coleto e tem som Mas carinha de safada batendo o poupil Ela nasce da putaria, brinca mais com a brincadeira Gosta de orgia, brinca o que você não queira Ela senta, sassarica, tá lindo de pé na terra Ela senta, sassarica, tá lindo de pé na terra Ela vai fazer o cozinho de xereca 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 Ela vai fazer o cozinho de xereca